Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Estamos aqui nos 82 anos de Sarandi e um convidado especial do programa Cidade do Sul, o prefeito De Bastiani. Prefeito, muito obrigado pela acolhida, pela receptividade à nossa equipe do Cidade do Sul. Estamos muito felizes de estar aqui para poder falar um pouco sobre o aniversário, a história de Sarandi. Tudo bem, prefeito? Olá, Jorge. Tudo bem? Graças a Deus estamos aqui num sábado chovendo, mas precisamos de chuva também em Sarandi e agradecer ao programa Cidades do Sul por estar aqui na nossa cidade valorizando a programação do aniversário dos 82 anos do nosso município. Prefeito, fala um pouquinho para a gente sobre esses 82 anos de Sarandi. E, afinal de contas, o senhor é nativo, é nascido aqui nessa terra, não é? Há 60 dos 82 anos eu morei aqui em Sarandi. Portanto, eu conheço bem essa terra, sou filho aqui do interior do nosso município, filho de pequenos agricultores que migraram para a cidade em função da quantidade de filhos das famílias e a quantidade reduzida de terra. Então, convivi todo esse tempo na cidade, trabalhei por 30 anos na Caixa Federal, me aposentei, me envolvi com a comunidade, fui convidado e hoje estou prefeito de Sarandi com muito orgulho, porque esta terra é uma terra pujante, empresários inovadores, investidores que crescem e inovam também na nossa indústria, um povo acolhedor, humano e também solidário. Aqui é uma cidade muito boa de se viver, é uma cidade no entroncamento rodoviário privilegiado, é onde as empresas gostam de investir porque tem acesso aos grandes mercados. O Brasil inteiro nos assiste nesse momento. Qual é o momento hoje de Sarandi? Sarandi, em função da pandemia, logicamente que restringiu um pouquinho o seu crescimento nesse ano, mas nós mantemos a nossa arrecadação, nós não tivemos queda, só não crescemos tanto quanto desejaríamos. Mas, graças a Deus, a nossa indústria é pujante, está mantendo, aumentando o faturamento e nós temos certeza que logo, logo estaremos num crescimento invejável. Hoje, Sarandi já busca trabalhadores da região para trabalhar nas nossas indústrias de Sarandi e nós queremos crescer mais, para que as pessoas venham e possam desfrutar da alegria e da amizade que o povo de Sarandi proporciona a todos os que nos visitam. Feliz por estar aqui em Sarandi? Feliz por estar em Sarandi, feliz por ser sarandiense e feliz também por estar prefeito, ter orgulho de ser o prefeito dessa terra. Mas, também, muita responsabilidade, porque a gente sabe que também temos problemas, temos problemas sociais, temos que valorizar e também integrar toda essa comunidade. Eu sempre digo e falava na nossa campanha eleitoral que nós estamos aqui, primeiramente, para olhar para as pessoas. Nós precisamos que as pessoas se sintam bem, tenham dignidade, tenham emprego, tenham horadia, tenham assistência social, tenham saúde, que daí todos nós iremos bem. Prefeito De Bastiani, prefeito aqui da cidade de Sarandi, colocando um pouco da sua experiência lá da Caixa Econômica Federal, lidando com as pessoas aqui à frente do município de Sarandi. 82 anos desse município.